Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal Jogos de Programação. Hoje a gente vai estar fazendo um reviewzinho da nossa linha de eletrônica digital, nossa série né. Vamos começar vendo positivo e negativo, com positivo e sinalzinho de mais, negativo e sinalzinho de menos. Esses são os símbolos do Proteus, a energia positiva que é encontrar a negativa né. E o que tiver no caminho, vai ter que segurar essa força aí, é a chamada diferença de potencial né. Tem mais energia no positivo e o negativo aqui é zero, beleza. Então vamos colocar um LED aqui como exemplo, vai ser a nossa vítima né. É um diodo emissor de luz, quando você aplica o positivo no lado negativo dele, ele vai resistir e vai acender né, o cristalzinho dele. Todo mundo já conhece aí o LED, só que esse LED, os LEDs comuns, eles são de 1.8 a 2.2 volts. E o Proteus ele simula 5 volts né, que é a maioria dos sistemas digitais. Então aqui eu vou colocar um resistorzinho para reduzir né, porque 5 volts é mais que o dobro que ele suporta. Vamos colocar um resistorzinho aqui de 100R, beleza. É só um exemplo, aqui é tudo simulado, mas se o pessoal fizer na vida real, o seu LED pode queimar né. Testado aí, funciona do mesmo jeito, beleza. Bom, vou mostrar mais um componente aqui, vou mostrar alguns, só uns exemplos. O interruptor manual né, interruptor analógico. Analógico porque é manual. Vou ligar ele aqui, ele vai interromper né, a corrente. Então quando você pressiona o botão, ele interrompe a corrente e o LED apaga. Pressionando novamente, ele vai deixar a corrente passar. Belezinha, bem intuitivo né. Negativo aqui o sinalzinho azul, positivo ali o sinal vermelho. Joia, joia. Quando eu pressiono ele acende, quando abre ele apaga né. Bom, vamos colocar um outro interruptor aqui, é o interruptor push button. Belezinha. A mesma coisa do outro, ele também é analógico né. Você precisa pressionar manualmente. Só que a diferença é que quando você pressiona, ele liga, quando você solta, ele desliga. É intuitivo né. Energia passa por ali, e é isso aí. Bom, vamos testar agora um diodo. O diodo é um componente interessante. Ele funciona como uma válvula né. Um sinal entra por um lado, mas ele não pode vir pelo outro. Então, ele só deixa passar o sinal por um sentido. Vamos testar ele nesse sentido, ele não vai deixar passar né. Ó, tem força aqui, mas o LED não acende. Se caso eu inverter, ele vai deixar passar a corrente. Ele também gera uma resistência mais bem baixinha. Bacana. Joia, joia. Agora vamos para o digital né. Vamos utilizar para isso um transistor. Esse aqui é o transistor BC548, por exemplo. Ele tem três terminais, que são a base, coletor e emissor. Esse outro aqui é o par dele, é o 558. Ele também tem o coletor, a base e o emissor. O emissor ali em cima com a setinha, setinha virada para dentro, é o nosso 558. O coletor é o de baixo né. E aqui no meio é a base. Beleza. Eu vou utilizar um interruptor push button para a gente fazer um teste. Vou ligar ele no negativo né. A base, ela recebe negativo. Ela é um pouco sensível, não pode colocar os 5 volts. A gente vai utilizar um resistor também. Dessa vez um resistor um pouquinho maior. Um resistor de 10K. Quando ele receber o sinal, o coletor e o emissor vão deixar passar a corrente né. Fazendo com que o LED acenda. Vamos testar aqui para a gente ver. Joia, joia ó. Pressionei e ele funcionou. É claro que eu estou utilizando o interruptor. Mas o transistor está fazendo o trabalho dele digitalmente né. Recebendo o sinal elétrico e fechando ali o contato. Esse transistor ele tem outras funcionalidades. Amplificador e tudo mais né. Só que o importante para a gente aqui é o sinal digital. Bom, vamos utilizar agora o transistor inverso. Que é o C48. C48, o emissor dele vai no negativo né. Ali o emissor vai para o positivo. Então a gente vai ter que inverter tudo. Beleza? Joia, joia. Colocar o transistor aqui. Colocar o interruptor e o resistor ligados na base. E a base dele recebe um sinal positivo né. É tudo ao contrário. Belezinha? Testar aqui para a gente ver. Dessa vez ele vai deixar passar o sinal para o negativo. E o LED vai acender. Joia, joia. É isso aí. Interruptor digital. Tanto para o negativo quanto para o positivo. Bacana. Bom, agora eu vou utilizar uma ferramenta do Proteus. É o Logic State. Quando eu tiver um LED vai acender. Quando eu tiver zero ele vai apagar. É a mesma coisa que o negativo e o positivo né. Só que assim é mais fácil da gente trabalhar. Para a gente ver o sinal. Bom, se eu colocar em um. O LED vai receber positivo e vai acender. Se eu colocar em zero ele não recebe nada. E apaga né. Bacana. É a mesma coisa que pôr no positivo. Mas aqui ele segura o sinal para a gente. Belezinha? Vamos utilizar a nossa primeira porta lógica. Que é a notch. É a inversora. Ela vai ver um. E vai enviar zero. Quando ela ver zero. Ela vai inverter. E vai enviar um. Beleza? Bem curioso né. Vamos testar aqui. Ele já está vendo zero. E enviando um. Quando eu inverto. O LED apaga. É. Invertir de novo. Ele acende. Bacana. É a inversora. Ela bem utilizada né. Bom. Agora a gente vai utilizar. O Logic Proble. Vamos substituir o LED. O positivo e tudo. Para ficar mais fácil né. Ali é só um exemplo. Esse Logic Proble. Ele vai. E devolver para a gente. O sinal 1 ou 0 né. Para a gente ver com mais clareza. Beleza? Eu tenho o 0. Ele inverteu para 1. Quando eu colocar em 1. A porta inverte para 0. Belezinha? Bem mais prático né. Bom. Vamos ver nossa segunda porta lógica aqui. A porta AND. Ela tem duas entradas. E uma saída. É. A funcionalidade dela. É interessante também. Ela precisa ver dois 1s. Para poder sair 1. Do outro lado. Caso qualquer uma das duas entradas. For 0. Ela vai retornar a 0. Beleza? A gente diz que ela é a multiplicadora né. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1. É 1. Beleza? 0 vezes 0. Também é 0 né. Então ela é a multiplicadora. É a AND. Joia joia. E se eu combinar a nossa AND com o NOT. Ela vai fazer a mesma coisa. Só que invertido. Deixa eu colocar aqui. Para a gente testar esse exemplo. Joia joia. Já está funcionando. Eu tenho dois 1s. E ela inverteu. E virou 0. Se eu mudar qualquer uma das entradas. Ela vai nos retornar 1. A NOT é bem importante. Ela faz a inversão das saídas. Bacana. Tem uma outra porta que é bacana. Que economiza essa NOT. Que é a NAND. É a junção da NOT e da AND. Dessa forma a gente economiza uma porta né. Tem muito isso na eletrônica digital. Belezinha? Ela tem essa bolinha na ponta. Que significa que tem um inversor já embutido. Bacana ó. A funcionalidade é a mesma. 1, 1. Sai 0. Qualquer uma das portas. Se tiver 0. Vai sair 1. Já é joia. Porque a inversora inverte. Bacana. Bom. Vamos testar agora a porta OR. A OR é chamada a soma né. Se tiver 1 em qualquer uma das portas. Vai sair 1 do outro lado. Ok. Só vai sair 0. Se as duas forem 0. Ok. 1 mais 0. Vai sair 1. 1 e 1. Vai sair 1. Vai sair verdadeiro né. A matemática é 2. Mas em binário vai sair o número 1 também. Não tem outra opção. Se as duas portas estiverem em 0. Vai sair 0. É a nossa porta OR. Ou a entrada de cima. Ou a entrada de baixo. Por isso que se chama OR. Ou as duas também né. A gente tem uma combinada com a NOT também. Que é a NOR. Se eu for colocar ela aqui. É a mesma OR. Com a bolinha ali na ponta. Com o inversor na ponta. Então ela vai fazer tudo ao contrário. Se tiver as duas em 0. Vai sair 1. Se qualquer uma delas for 1. A gente vai ter 0 na saída né. Ou as duas. Bacana. Essa é a nossa NOR. Beleza. Vamos testar uma porta diferente aqui. Ela é bem curiosa. É a SHORE. XOR né. Ela precisa ter sinais diferentes das entradas. Para poder sair 1. Se as portas forem iguais. Na saída vai ter 0. Beleza. Ó. Diferente. Sai o 1. Ficou igual. Sai 0. Interessante né. Isso aqui é. Bem curiosa. Bom. A gente também tem ela combinada com a inversora. Que é XNOR. É a mesma porta com o inversor na ponta. E ela tem a funcionalidade invertida. Ela precisa que os dois sejam diferentes. Para poder sair 0. Se eles forem iguais. Vai sair 1. Bacana. Bom. A gente viu aí o diodo. Os transistores. As nossas portas. Inversoras. Soma. Multiplicação. E a XNOR. A NOR exclusiva. No próximo vídeo. Eu vou mostrar a tabela verdade delas. Vou deixar o link aqui na descrição. Para o pessoal estar assistindo né. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Tenha entendido. Qualquer dúvida. Coloquem aí nos comentários. Até a próxima aí galera. Vamos aprender eletrônica digital aí. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma